Isso ficou um pouco enterrado semana passada com aquela história toda de Lula vai ser preso, não vai ser preso, vai ser preso, mas mercados e economia pelo mundo inteiro estão meio que derretendo um pouquinho. Isso tem tudo a ver com uma dinâmica que eu tô falando aqui há anos, desde que basicamente o canal existe, eu tô falando disso cada vez com mais precisão, mais dados, porque a gente tá chegando no fim da coisa, mas é o fim da bolha de tudo, é o fim de toda a loucura de crédito e de estímulo de economia feito por bancos centrais pelo mundo inteiro e o aumento do gasto nos Estados Unidos, corte de impostos, aumento de gastos estatais, ou seja, aumenta o déficit, aumenta a necessidade de dívida, aumenta a emissão de dívida, aumenta a emissão de dívida pra todo lado, população toda endividada pra todo lado e agora bancos centrais voltando a subir a taxa de juros faz com que existe uma crise de dívida, o que pesa em bolsa também e pode levar, vai eventualmente levar a um grande creche gigantesco aí. E agora a gente tá voltando a ver os sinais disso, certo? Fevereiro, 8 de outubro a gente teve um sinal disso, que foi o grande apocalipse do volume, da volatilidade, aliás, que foi bom, porque bancos centrais sempre intervêm pra não acontecer nada, você aposta que não vai acontecer nada, quando alguma coisa acontece todo mundo perde, foi o que aconteceu. Isso foi desencadeado pelo crescimento do retorno dos juros na nota de 10 anos, na nota de dívida de 10 anos nos Estados Unidos, ou seja, emissão de dívida. Quanto mais ela rende, menos bolsa vale a pena, a galera vende isso e vai pra, vende bolsa e vai pra esse título de dívida americano. E isso faz com que tenha uma escassez de crédito, não só nos Estados Unidos, mas de maneira geral do mundo, porque os Estados Unidos vai roubando tudo e tem cada vez menos crédito fácil no mundo. O Banco Central americano subiu os juros de novo quarta-feira passada e indicou que vai continuar fazendo isso, então a gente tem um problema aí. E o medidor mais sensível disso, o medidor mais profundo agora pra você sacar é a LIBOR. LIBOR é a taxa intra-banco, é a taxa de um banco pra se financiar com outro banco, é a taxa de você conseguir dinheiro pra você continuar líquido, continuar operando de boa, e ela tende a seguir basicamente taxa de juros do Banco Central, mas quando ela descola, quando ela sobe muito rápido, isso não precisa ser muito assim. Às vezes é uma coisa bem pequenininha, mas isso já mostra fraqueza no mercado. E LIBOR voltou a níveis que a gente só viu em 2009, durante o grande crash apocalíptico gigantesco. Então assim, eu não tô dizendo que tá tudo estourando, eu tô dizendo assim que provavelmente tá tudo estourando, tem uma dinamite, tem um pavio, esse pavio tá chegando na bomba. Alguém pode pôr o pé no pavio. Eu só não tô vendo quem que vai fazer isso, é só isso que tá acontecendo, ok? Basicamente. LIBOR voltou a subir muito recentemente, as CDSs voltaram a subir muito. CDS é o seguro contra calote, é um seguro para empréstimos. Então toda vez que você empresta pra alguém, você também compra CDS, né? O que acontece? Quando você compra e alguém te caloteia, esse cara paga você pelo que é devido e ganha o título de dívida. Só que o problema é que se isso é executado, você tem uma falta de crédito, porque tem um grande pagamento tendo que acontecer, e isso sobe os custos de CDS. CDS, quando sobe, significa, ó, tem mais incerteza no mundo, falta crédito e, sei lá, tá difícil. CDS vem subindo, LIBOR vem subindo, é essa taxa intrabanco. E essas são duas medidas muito internas da economia, muito core, muito núcleo, que revelam fraquezas. Revelam fraqueza de banco, revelam falta de liquidez e revelam uma possível estourada de banco lá pra frente. E banco é risco sistêmico, certo? Quando um banco estoura, a galera vai junto, lembra do quebra da Lehman Brothers nos Estados Unidos? Quebrou eles que foi quebrando todo mundo em bosta, porque não tem quem sustentar. É uma coisa muito complicada e isso revela uma fraqueza muito grande do sistema. Agora, não é à toa que semana passada, bolsas pelo mundo todo, especialmente financeiros, bancos, caíram gigantescamente para todo lado. E o que acontece? Isso é uma dinâmica que tende a continuar acontecendo, porque juros continuam subindo, juros de dívida continuam subindo, e isso vai continuar sendo atrativo e puxando o volume da bolsa, puxando o crédito da economia, puxando o crédito de pessoas que têm que refinanciar o seu crédito, puxando o crédito de empresas que têm que refinanciar o seu crédito, para ir tudo para o governo torrar. Bom, e aí? Bom, e aí que mora a história, né? O que acontece? Agora a gente tem o maior nível de dívida de tudo, a gente tem a bolha de tudo, né? Pessoas nunca estiveram tão endividadas, dívida de cartão de crédito nunca foi tão grande, dívida universitária, dívida estudantil nos Estados Unidos nunca foi tão grande, dívidas de empresas nunca foi tão grande, o governo americano passou de 9 tri para 21 tri de dívida, foi culpa do Obama, mas também o Trump não está fazendo nada para consertar isso, só está aumentando os déficits, inclusive, a gente vai ter déficit de trilhão de dólares agora, e a questão é que uma hora esse troço estoura, né, meu amigo? Uma hora essa galera toda tem que refinanciar sua dívida, conforme esse preço sobe, Libor sobe, CDS sobe, Juros sobe, fica mais difícil sustentar essa dívida, é menos lucro, menos dinheiro para salários, menos dinheiro para reinvestimentos, menos dinheiro para tudo, e daí, chuplafe, numa crise de dívida gigantesca, tudo armado pela intervenção de bancos centrais ao longo dos últimos 10 anos, porque o keynesianismo vai funcionar, né? Mais uma vez que o keynesianismo vai para o saco, e nenhum keynesiano vai sentir a obrigação de tentar explicar o que diabo que deu errado, né? Nossa Senhora! A maior prova disso, a maior prova desse medo todo, é que dívida americana explodiu ao longo dos últimos anos, dívida soberana nos Estados Unidos, né, 9 para 21 trilhões, minha Nossa Senhora, acima de 100% do PIB já, e a produtividade americana simplesmente não seguiu, essa dívida toda entrou, mas a produtividade não tem subido minimamente perto, salários, salários não subiram, salários reais, né, descontar da inflação, não subiram muito, e boa parte dos números que o salário sobe, é porque o salário médio, e daí o que acontece, é que teve menos horas trabalhadas, mas o salário ficou meu, então subiu o salário médio, assim, desou os números um pouquinho, então salários reais, não tem subido para a maior parte da população nos últimos 10 anos, então, aí fica a pergunta, quem que vai pagar essa dívida? Essa é a crise agora, entendeu? O mercado caindo agora é só uma consequência disso, ah, mas o Facebook caiu e tudo mais, é, está ajudando, está ajudando o Facebook ter feito escagada aí, mas, ele não é a causa, ele é apenas mais um dos sintomas disso, a gente pode ver coisas gigantescas vindo de empresas como a Tesla, agora empresas que se financiam basicamente por dívida, Netflix, outras empresas grandes, assim, que respondem por grandes componentes da bolsa, e daí você tem outro problema, bolsa é, bolsa, quem que investe em bolsa? Fundo de aposentadoria, aposentados às vezes individualmente e tal, aí acontece, se estoura a bolsa, os aposentados se estouram, ou seja, você tem outro problema, entendeu? Tudo uma coisa interligada, e tudo isso foi distorcido por uma década de impressora estatal, e agora a conta está chegando, essas taxas vão continuar subindo, como eu falei, dívida americana só vai continuar subindo, déficits só vão continuar subindo, e agora com essa desaceleração, você tem juros subindo, a economia volta um passinho meio estranho, e isso não consegue mais sustentar toda essa loucura de crédito aí, é basicamente uma questão de tempo para isso acontecer, enquanto, fiquem de olho na nota de 10 anos do tesouro americano, enquanto ela tiver ali 2.8, etc, quando ela vai para 2.9, 2.8 alto, bolsa cai, a taxa de juros cai também, porque a galera vendendo bolsa e comprando título, ele volta a subir, você vai tendo as porradas, uma atrás da outra, e só existe pressão para o juros na nota de 10 anos subir, ou seja, só existe pressão para agora a economia desacelerar, como eu falei, é uma questão de tempo a essa altura, alguns links na descrição para você dar uma olhada nisso, e quem acompanha o canal pelo Sparkle, já sabia disso, eu já tinha gravado um videozinho sobre isso no Sparkle, o Sparkle é o novo aplicativo que tem aí, para você conseguir acompanhar o canal, eu posso postar várias outras coisas, porque não é bom eu ficar flodando de vídeo aqui, porque a gente tem o saco, mas no Sparkle eu posso colocar algumas coisinhas a mais, para quem quer acompanhar, dá para direcionar mais, é mais legal, então quem acompanha por lá já sabia desse vídeo aqui, já sabia um pouquinho disso, está tendo uma versão maior agora, e só para responder uma coisinha, uma galera ontem falou que eu gravei bêbado, ou alguma coisa assim, gente, eu estava louco de sono, foi só isso, eu acordei 3 horas da manhã de nervoso, porque eu precisava viajar, embarquei no avião, acho que 6h15 decolava, para pousar 7h22 em Porto Alegre, 9h eu dei uma palestra, meio-dia também teve umas coisas lá, outra palestra no fim do dia, e ainda viramos a noite conversando de libertarianismo, libertarianismo no Brasil, Rio Grande do Sul, um monte de coisa, viramos a noite do sábado para domingo, eu tinha o meu voo saindo 7h para chegar aqui às 8h, eu fui deitar na minha cama tipo 9h30, 10h, eu dormi até 1h da manhã, da tarde aliás, do domingo, e daí eu gravei lá por 3h e pouquinho do domingo, depois que eu tinha almoçado, então assim, gente, eu estava podre de sono, mas eu tinha que gravar, enfim, eu devia ter gravado isso antes, foi um erro de profissionalismo meu, mas não tinha nada demais, ok? E sim, eu já gravei depois de uns whisky, ninguém notou nada, mano, era só sono mesmo, isso acontece, então assim, galera falar das minhas olheiras, mano, eu tenho essas olheiras aqui, desde que eu tenho assim, 4 anos de idade, tá? Eu tenho foto minha de criança que eu já estava tipo, agora se está piora um pouco, eu estava me recuperando, mas ontem era só puro, lezeira de sono, e voz estourada e quebrada de palestrar e conversar um monte, ao longo de 30 horas ou mais, então, é, por algum motivo minha voz estoura fácil, não sei exatamente porquê, mas, enfim, é isso, por esse vídeo é isso, tchau, tchau.